Eu preciso de ter, vai! Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem vou... É a tua mania Para, idiota! Diego! Teus índios, mozão! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Pro mundo inteiro, sei lá, ganha que eu te amo Vou mudar meu status, vou matar Aqui é o Tabirão Dança não Dois de falar de um saca, viu? Se fuder, velho! O pai te ama Vontade de te pegar Puta é caixa de noção O pai te ama Chegou da fuga nela Fui, partiu Aonde é uma dela Fui, partiu Àonde é uma dela Fui, partiu De lá É uma dela Não Sei, abrigado Faz tal ru Váiew, vai tá bom Vai, chê! Segure!! Vai, chá! Tchau!! Tchau! Tchau!! 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 Bora vovó Bora vovó é pouco não, limpa o suor, limpa o suor, tá quente, tá quente, tá quente, a bochecha, tá quente, 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 menino, essa é de jabuticaba viu, jabuticaba, Música Música Essa daqui não tem bom conselho não, viu, quem quer beber, quem quer beber, quem quer beber, olha teu corpo, vai dar camisinha, porque amanhã ninguém aguenta né, o que me resta, o brinde do brinde tá no meu carro, a camisinha tá no meu carro, Música 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 É a flor de me gusta Vou deixar eu no fim de chão Se eu não me engano Vou deixar eu no fim de chão 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 Alguém me falou que eu quero acreditar Só tá com a porta E menos o mesmo que eu vou jogar Vou deixar a mão das bocas Só de mim se eu não te contar Vou deixar eu no fim de chão Eu não me engano Eu fiz ela fome Que que é que eu fico Eu faço ela É o sol que nasce sempre É o sol que nasce sempre É o sol que nasce sempre para o todo filho Tem fomega no meu pé, caralho Eu nasci pra ser sordeiro Vai, Jalina Vai, Jalina É o que? É o vileiro formigueiro Cada lá faz comigo Ai, ai, ai Eu vou ter febre Eu tô tentando ser aquele cara pra casa Eu penso em fazer certinho No fim da tudo errado Eu tô... A culpa é sua Eu tô tentando jogar o meu da rua Eu tô tentando a pena Eu tô tentando a pena Eu tô tentando ser 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 Eu tô tentando ser